Nada se diria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, nada se diria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Quer ouvir só o que é pra você? Tá escrito lá. Pra mim, pelo meu passado da atleta, pela vida que eu levo, não passará de uma gripezinha. Pra mim. E você é dentro do fardo, pra variar, né? Falta de ar, deixa eu ir pro hospital. Eu passo por um lado, sabe? Pouco de dor de cabeça, dor nos olhos, pouco de febre, resfriado. Vai pro médico de tratamento. E milhares de pessoas têm se socorrido desse tratamento inicial e dão um testemunho que seguraram. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai pra cá, Quando você tiver falta de ar, você vai pro hospital. Não adianta. O cara que existe falta de ar, ele vai pro hospital pra fazer o quê? Pra ser entumbado. Meu Deus do céu. Se existe uma possibilidade, faça uso disso. Não espere o pior acontecer. Tchau.